Ai, que chatice! Estou tão farta de estar em casa. Também eu. Acho que já vi tudo o que há para ver no Netflix. Sabes o que é que podíamos fazer? Um live num instaquilo? Toda a gente está a fazer isso. Ai, não. E falamos sobre o quê? Não temos nada de interessante para dizer? A maioria das pessoas que fazem lives também não têm nada de interessante para dizer. Nós temos a sorte de estar a fazer quarentena juntos. Devemos fazer qualquer coisa divertida. Limpar a casa? Eu disse divertida. Podíamos fazer um bolo? Tu não estás nada inspirado. O que é que queres? Isto de estar fechado em casa não é muito inspirador. Eu ainda tenho ali uma tela e tinta acrílica. Podíamos pintar juntos. O que dizes? Isso é uma boa ideia. Podíamos fazer uma coisa abstrata. Sim, vai ser giro. Prepara aqui a sala, enquanto eu vou buscar o material. Vou pôr o cavalete junto à janela. Assim, pelo menos apanhamos alguma luz natural. Então, como é que queres fazer isto? Não sei. Nunca pintei. E eu sempre pintei sozinha. Toma o teu pincel. Eu fico com a paleta e vamos fazendo o que sair naturalmente. Parece-me lindamente. Vamos a isso. Uau! Gosto desse vermelho aí. Fica giro, não é? Muito. Estou a gostar disto. Devíamos fazer isto mais vezes. Tempo não nos vai faltar.